Vamos lá mano Vou sair aqui, valeu galera Eu já volto Demorou Achei Eu saí Tava aqui no meio da rua Ah não, você saiu caralho Eu saí Peguei aqui a XP Pelo menos Aqui, o meu foi velho Apareceu a XP pra nós Bora Derrubei um Ah, tem um atrás aqui Já caralho Porra mano Mano, tá muito rápido Pra reiniciar esse PC Ah não, você saiu caralho Tem o último aqui comigo Perto de mim Mano, é outro squad velho É outro squad? Uhum Tô tentando chegar em você Tem um cara aqui comigo, mano Vários Tô tentando chegar em você Um cara tá gastadinho aqui comigo Vários Os caras do Bclutch, mano Os caras do Bclutch fizeram um clipe Eu finalizando o Bclutch Eu finalizo o Bclutch Ah, eles fizeram Fizeram Derrubei o Bclutch, eles postaram? Não sei Matou o equipe iluminado? Matou o equipe iluminado? Matou o Bclutch Como é que tem sniper ali? Finalizaram Cinco pessoas do Bclutch Cinco pessoas do Bclutch Ali tem um team Pá, finalizada Nossa, gol, não acredito, mano Você viu isso? Vim, mano Vou pegar meu loot Cadê meu P7? O Bazuca? Ah, não tem A Bazuca tava sem bala É Não, mas é que Bazuca é o poço Derrubei o Bclutch O Bclutch Matou o equipe iluminado, velho? Matei Calma é que tem sniper ali Pá, finalizada Finalizou o cara, não viu? Aham Ó, ali tem loot, hein, velho Vou pegar, vou pegar meu loot Ah, olha É Manito, é Manito, é Manito E aí, Igor? Ah não, é, é Sniper lá embaixo Sniper lá embaixo Olha, pelo follow o cachorro Já achei ele Mano, foca os três tiros nele Vai Tá ali, ó Abrei? Boa, já era Aê, porra! Uh! Aí, caralho, tio Porra, cara Não quita, não quita Não quita Dá hora, mano Esse cara me deu logo no finalizador do bagulho doi É nóis dog Tá assistindo o Gu jogando? O Bob 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 Tá falando não, cara? Não, mano Aê, maluco Bora, cachorro Entra no Discord aí, mano Salve Salve Cola aí, mano Era ele mesmo que eu tava tentando chamar e não conseguia Não conseguia Porque ele tava na sala já Pera aí, pera aí um minutinho O que tá acontecendo com ele, mano? Tá sumido, velho Falta de maconha pra ele, mano Vai jogar, alemãe? Vai Ai, cara, acabei de fechar o jogo, pera que eu vou abrir de novo Falou com rabuz de frio, mano Segunda E aí, voltei E aí, voltei E aí, como é que deu o campeonatinho, ó? Ganhamos Sério? Vem demais Só agradece Só agradece Só agradece Só agradece Quero ver as skins agora, né? Com essa grana Eu vou investir esse dinheiro Preciso comprar um computador, né? Investi, mas é bobo Quem que... quem que faltou, ó? O Gu Tá aí, aguenta aí Essa cachorra, você tá peidando fedido demais, véi Ha, ha, ha Ran Pum 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 Não, c**** F*** 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 Entendi porque essa minha arma tá na posta Estou desprezada Não, cara, é isso, mano Estava a mãos leves, mano Eu quero as mãos leves Entendi F*** F*** Essa esquentinha Abercumplitada e B Go, go. Tom, só... Mandar o... Só seguir. É, entra aí, mano. Já tá entrando. Tchau. Se fuder, Bob Rombato. Experience. Vis flash. Comecei a fazer live também, rapazi. Serião? Aham. Eu tô aí na Twitch. Germano Net. Germano Net. Germano Let. Vou mandar no chat aqui. É que eu não consegui trocar, mano. Não dá pra trocar. Só dá pra trocar daqui um mês. Esse camp fez a boa, hein, mano. Pra vocês. Nossa, demais, véi. Acho que eu consegui uns 30 followers, mano. Sim, eu entrei na live dos RK uma hora ali e tava rodando uns 15 ao vivo. Ontem, ontem tava rodando 20 aqui, véi. Dele também. Que bom. Ah, GG, Alemanha. Como é que você consegue esses bagulho aí? Ah, eu sou zico no Photoshop, né, Feio? Se quiser um, faça um pra tu. Faz pra mim aí, cachorro. Tá, me manda umas fotos aí, dá uma ideia. Daí nós fizemos pelo zoom. Trocadinha. Tá usando celularzinho também? Esse bigodinho aí de cafajeste. Deixa eu ver, meu menino. Uma bigodinho de cafajeste no caralho, mano. Eu sou maroto, né, porra? Tá me tirando. Qual que é o nome desse thing? Germano Let, com dois T. Germano Let. Let. Só ver o chat aí, Feio. Não, eu tô falando dessa moldura aí, mano. Ah, sim, é. É o que eu fiz no Photoshop, mano. Poxa, eu vou pegar minha moldura aqui e fazer isso que eu venço. É só me lançar aí que eu faço. Ah, o cara, meu irmão. É o cara que você tá vendo. Mais mole dos nóia. Tá com delícia, porra, né? Tá. Tô vendo, mano. Tô com cinco segundos. Mano, eu não sei. Tu vai ter que me ajudar depois com a configuração, mano. Eu tava mudando até agora. Eu tava ajeitando antes e um amigo meu tava me ajudando que ele tava vendo. Só que tava, tipo, zicando tudo, tá ligado? Aham. E você deu a sumida da cachorra, Feio? Não, não. Esse feed... Eu dei sumido porque eu tava lá na minha mina. Que ponto que você fez aí, Germano? Eu vou mostrar pra vocês a gambiarra que eu fiz com o meu celular, mano. Pra fazer um suporte pra webcam aqui, mano. Ah, você fazia o seu celular como webcam? Sim. Mas como é que você fez isso? A IVCAM? O que? IVCAM. Ah. Vai ser pagando. Sim, 34 pila. Ô, louco, mano. Seu iPhone? É, foi. Ah. No Android tá 55 real, mano. Mas é que, tipo, se tu comprar a versão na internet, daí deve ser a mesma do Google Play. Daí é... É 10 dólares. É isso aí mesmo. Mas como é que você consegue transmitir? Mano, você tá fazendo live pelo PC e como é que a sua câmera tá conectada aí, velho? Na live? Do OBS? Mano... É pelo celular. Do celular, velho? A IBCAM, ela... Ela transforma o celular como uma IBCAM. Isso aí. Aí, tipo, tu abre um aplicativo no computador e cria uma captura de vídeo no OBS, tá ligado? Enfim. Daí pra fazer o... Depois eu mando foto ali no grupo. Pra fazer o suporte da webcam, eu peguei duas canetas. Daí o... O segundo monitor é o monitor que eu ganhei do amigo meu, velhão. Aí... Eu peguei e colei com... Com... Cola de PVC, mano. Atrás do... Onde é que vocês caíram, velho? Caraca, não tô com ninguém. Aí... Mas não vejo ninguém, velho. Tem uma galera aqui na frente. Nossa, que cedo aqui. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Cadê os caras? Aqui na frente. Comigo. Tu vem aí. Eu tô aqui em cima mais meado que... Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Meado, meado, meado. Derrubei, derrubei. Tem mais, tem mais, tem mais. Antes vai dar tempo. Nossa, velho. Eu mudei minha sensibilidade. Eu errei todos os tiros, velho. Eu errei o jogo pra caralho, mano. Eu tirei o... Eu coloquei o celular no... Eu coloquei o celular no USB, mano. Ai, ai. Como assim? Botou o celular no USB. É, porque tá... O meu era no Wi-Fi, mano. Mudou alguma coisa? Então, Wi-Fi. Boa. Nossa, tava dando lag do caralho pra mim, velho. Como assim? Tipo, no jogo? É, tava travando por bosta, mano. Dropa o dinheiro aí, família. Ai, eu vi o bagulho, tipo... Só que o meu... O meu celular, eu vou ter que comprar um cabo maior daí, mano. Ah, porque, mano. Bem melhor, velho. Foda o delay. Delay na imagem, mano. Trava. Eu não peguei esse dinheiro aí que tá em seu store, não, mano. Eu peguei aqui. Não peguei, não peguei. Não peguei, não peguei. Mas a minha internet tá muito boa, mano. Eu botei 90 MB do download. A gente pode fazer 40... E 45. Só que tem 45 de up. Ó, os caras tão chegando aqui, velho. Sim. Eu vou jogar de escudo, mano. Vamos lá. Pode crack aí, eu e tu. Matei, mano. Caralho. Vai, das costas, das costas. Ali dentro do Super Store. Pera aí, pode crack. Tô curando. Tem quantos? Dois. Um dentro da porta e outro fora, mano. Eles vão lutar para uma chance... Aqui em cima, ó. Aqui em cima, Rasf. Tô à frente, ó. Eu roubei um. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Ó. A gente tem trabalho, rapazes. Eu tava com o escudo na mão, dei um escudado no cara, de sacanagem. É poque, poque no teu grelo. Poque no teu grelo. Eu preciso comprar a placa. Foi pra lojinha. Curtiu o bigodinho então, Rasf? Tá o bigodinho cafajético. Minha mina fala bem isso. Que eu tenho bigodinho de... Vagabundo. Vagabundo nato, né, pô. Alguém quer grana? Esperar o Bob perder lá. Seu aliado foi ligado por uma organização. Não perde nada, pô. Cara, vieram aqui que nem umas vítimas. Ficou o aliado ativado. Olha isso, rapaz. Peraí que eu tô de escudo. Vamos fazer uma marotagem, hein. Dropou dinheiro, hein. Tá. Vai perder o dinheiro. Tem uma pesqueira, é isso, mano? Tem. Fácil. Extremamente fácil. Pra você. E todo mundo canta junto. Fácil. Extremamente fácil. Pra você. E eu e todo mundo vou final. Já foi, já. Já vi Jesus. O cara ia comprar loadout, mano. O cara droppou dinheiro. Eu fiquei olhando. O cara droppou dinheiro. Eu peguei, matei. Ah, caramba. Sim, o cara já viu o Jeová, já. Tem um em cima de superstore, é isso? Tem. Dois embaixo. Um em cima e dois embaixo. Eu vou subir. Outro subindo aqui, mano. Nossa. Soltaram já de front um. Tá os três embaixo, mano. Tão indo aí. Tem em cima? Não, não. Não tem. É impossível. RPB pra reabastecer. Passou, tô louco. Viado, viado embaixo. É o último. Não, não, não. Caralho. Jovem offence, mano. Tu botou enquanto? Vem mais pra cá, Bob. Que não dá pra sair. Mano, eu coloquei... Não, se preocupa. Eu coloquei... Tava em 3,87 no jogo. Eu coloquei 5, mano. Ah, mano. Com quantas DPI que tu joga, véi? Mano, não faço ideia. Não sei olhar isso. Pois é. Eu jogo com 800 DPI no 13,800. 12,99. Então... A minha DPI é baixa, tenho certeza. Ou alta, sei lá, 800. Porque, tipo... É... Ah, mas 800 é a maior baixa que dá. Não, 400. Eu jogo 400. 400. Eu jogo 400. Aí, sei lá... Ah, no meu mouse é a mínima, 800. É. No meu 800. 800 no mouse e... 10 no jogo. Rapaziada, só pra vocês terem uma noção. Eu coloquei no modo mais sensível no mouse. Tá o modo mais sensível no mouse. E mesmo assim não tá tão... Tipo, não tá muito sensível o jogo, véi. Bugou meu loadout. Como assim? Não consigo usar os bagulho. Eu tô sem granada, sem pône. Ah, sim, sim, sim. Aí eu aperto pra usar o Trophy. Ele joga o... A C4. Anti-amiação assim. Tá começando uma retura. Vou pegar a pecada, ó. Vem por junto. Ali. Tô indo. Pô, pô, pô. 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 Ali, ó. No velho que tinha, mano. O cara tá aqui, ó. Agora. Ali. Foi. Pegaram um carro lá Compra a vante, Eras Bogu, tá mutado, mano Tá falando nada Eu vou andar aqui, né O maluco deu um tiro na parede Peguei É poque, poque no teu grão Ô, Gu, tá mutado, Gu Ó, tô com quatro Quatro pessoas assistindo Um é eu O treino Eu sou eu, mano Eu tiro minhas bundinhas aqui, ó Rapaziada, os caras, mano Não tem ninguém por aqui, velho Os caras estão todos lá pra cima Todo jogo assim, velho Todo jogo, mano Vou pegar o carro Vou tacar um trofe Ó Boa O ar de macro tá mutado Ó, sumiu nosso carro daqui Eu vou lá pegar o helicóptero, mano Na real Isso aqui tá muito devagar Que isso, velho Ah, o cara tá no céu, mano Me busca aqui, velho Tô colante, tô colante, pô Recebi até donate, fi É Aham 10 doll Vem demais Vem demais Quê, a gente deu donate Seu parceiro? É, moleque mora na gringa, lá Vem, Bob Ele falou, se você ganhar Mais 10 doll Tá na dívida, então Essa é a partida? É, o campeonato Tem combustível Ah, justo Ó os caras ali, velho Tá na noia Aonde? Eu sei, pô Mano Eu Tá fedendo macaco, velho Olha aí Enquanto negão junto Ó você, hein Tá fedendo macaco Já ouve macaco Helicóptero Tá Aqui, ó No começo Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, deixa a cabeça Você tá sendo rastreado Agora é escapar E só pôr de giro Solicitando reconhecimento O tanque é atravessar Minha frente Ali tá miado Matou? O que é que tá esse outro viado? Calma, foi eu? Tinha os caras me sentando dentro, aliás, arrumado É, calma Onde tem gente, essa porra? Calma da caçada, foi marcado Marquem por aqui Vou lojar aí, cara aqui Que isso, velho Cai em cima do avião, não sabia que ia ser o avião aqui Onde é que tá os caras? Não sei Honra, Lord Alguém me revive aqui, velho Mas não dá pra subir aí, mano Aqui eu desci, eu desci Ah, tá Porra Na hora que eu desci do avião, eu andei de cara aí Não deu nem tempo de abrir o paraquedas Tu bateu com a cara no avião aí, senhor Sim, mano Eu não vi ele, velho Nossa, com muito dinheiro, velho Dropei, velho Comprar os negócios aqui Não É, eu tô caçado ali Eu tô caçado ali Esse cara aqui Aonde? Aqui no chão Aqui, ó Ai, me fudir Ai, me fudir Morri Desmorri já Matou de fora? Não, quebrei muito ele Peguei um Fui comigo Nossa, tá embaixo Aí, ó Linda, Lord Por que o Gui não tá falando nada de ser arrombado, mano? Caixão? Matei, matei Eu tava com uns 11 cá, mano Coloca o Troffer aqui Olha o Rasf O que ele falou? Não Cara, eu não creio nisso aí Que que houve isso? Caramba Tá tudo lá no bunker lá, velho Os caras tá tudo lá dentro do bunker Igual de auto Bob, peraí que eu tô de escudo, Bob Compra lá, Wad Eu vou quebrar o helicóptero e eles vão pegar o helicóptero Peraí, peraí que eu vou de escudo Nossa, tem um das costas, tem um das costas Eu morri Linda, Bob Dei 3 cotovelas no carro Dei 3 cotovelas no carro Vambora, vambora R$$$$$$$$$$$$$$$$$ Oh, você vai dar dinheiro que o cara me mata, hein, mano Sim Eu tô sem Grandada É foggy foggy no seu grão Gooh, 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 Gooh O Gub só fica no meu tridente Esse Vêado Ô, Gooh, fala com nada, velho Projetem-se lançador, aqui. Essa série é meu, Pit. Tem, sei lá, essa. Junte o assalto aqui. Tem, sei lá, essa. Projetem-se lançador, aqui. Projetem-se lançador, aqui. Me alocando. SMT aqui. Os estão aí ainda? Tão. Melhora se deixar a live sem delay? Muda alguma coisa ou não muda nada? Eu deixo sem delay. E outra coisa, no encoder lá, o que que tu bota? O que que tem que botar? O que que tem lá? Nvenk ou 264? E agora? Preciso ver. Pois é, mas tá rodando em boa aí a transmissão? Não, minha tá. A minha, no caso. A sua tá também. Tá suave. Tá safe. Ah, então tá top. Antes eu tava... Ai, que bug desgraçado. Antes eu tava rodando e tava lagando demais, mano. Mano, mas os caras melhoraram o COD, hein? Melhoraram, porque não tá mais dando tanto server com perda de pacote. É, e no meu jogo não tá travando mais, mano. Meu ping tá estabilizado, velho. Não, meu FPS. Tá em 60, mano. Não, o FPS aqui fica variando, mas tá bom, tá bom. Ei, nem se sem, meu namoro. Tá ficando feio. Ah, mano, eu só preciso de uma cadeira, velho. Minha cadeira é muito ruim. Minha cadeira é uma bosta também, velho. Nossa, a minha tu não tem noção do quão ruim é. É de pau ainda, essa merda. Não, mano, eu não tive esse estado não, mano. Nossa, matar com delayzão o monstro, mano. Inimigo. Na live. Tirar depois. Ó, vocês viram, né, mano? Quem é esse sim? Marquei o cara ali, mano. Tá chegando. Esses caras tão me vendo, hein. Alguém tem vant, mano? Não. Esses caras tão embaixo de mim, velho. Eu tenho radar só. Nossa, tô subindo. Esse céu não tá ficando feio. E meu lado. Ali em cima, hein, ó. Ai. Onde é que os caras tão? Tem que ter que ter que ver. Resta aí, resta aí. Revive aí, revive aí. Corra, mano. O cara ia deixar de paraquedas agora. Eu vi. Tomar e fud. Caralho, velho. Esse jogo, mano. Os caras, tudo nosso loot, Alemanha. Tudo nosso loot. Você encalmaria? Eu vou fazer o quê, homem? Não, não. Só falando. Ai, gente. Eu não tenho grana pra ir ver ninguém, mano. Vou comprar umas plaquinhas aqui. Os caras me arregaçaram pulando de paraquedas, velho. E aí, agora me fuderam. Os forneiros, o Vant. Tentar dar uma luteada aqui, eu acho, né, mano? Não vai ter nada. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Sem Jesus, eu...